Teve um ano que achou um jantar, era aniversário do Partido Comunista, e falou lá, isso na suascaria aqui no Rio, e estava presente um velho militante, um fundador do partido, de Pernambuco, estava lá o velhinho, que era fundador do partido, e ele fez um discurso velhinho e tal, e aí um amigo nosso, o Vivaldo falou, já que falou o mais velho, fala agora o mais novo, e falou para o Sérgio, mas o que eu entendi como uma piada, uma brincadeira, não é que eu olho assim, porque ele estava de pé, dançando a falar, eu levei um susto, eu falei, eu não sabia onde meter a cara, ele falou para aquela pessoa de gente, e fazendo um discurso radical, porque esse ano nós estamos comemorando uma churrascaria, mas no ano que vem vamos comemorar na rua com o pomo e tal, e caceta, né?